Olha aí, ó. Paz é muita melança. Olha que coisa linda. Duas bichinhas novinhas tá começando, ó. Meus amigos, viemos visitar a roça do Luciano. E aí o Luciano aproveitou pra trazer nós aqui no... Que é os caldeirão, ó Luciano. Os caldeirão. Luciano tá ali banhando. Os caldeirão aqui, a piscina aqui natural. Piscina natural. Agora pensa numa água gelada. Gelada, gelada, gelada. Aí vem aqui tem uma quedazinha de água, ó. Tá bacana mesmo. O Luciano tá ali banhando. A esposa tá lá pro outro lado. E as crianças também tão banhando aqui. Uma água maravilhosa. Eu vou entrar bem aqui nela também, rapidinho. Olha aí, meus amigos, água muito boa, viu? Água fria. Aqui é o caldeirão. Né, Luciano? Caldeirão. Mas não é o caldeirão. Não, não. É o caldeirão mesmo aqui natural. Caldeirão natural. Aqui é onde o pessoal vem tomar banho, né? Lavar roupa. Tomar banho e lavar roupa. É, água corrente. Geladinha, muito boa. Né, aqui em meio à natureza. Agora nós vamos ali na roça do Luciano buscar umas melancia. É não? É. Bora lá. Bora. Olha só o que que nós rachamos. Vou mostrar aqui pra vocês. Que coisa linda que é a natureza. Agora, Luciano, vou mostrar bem de pertinho. É o ninho de rolinha. Viu como é bonitinha as bichinhas? Duas bichinhas novinhas estão começando a empenar agora. Luciano, que rolinha é essa aqui, Luciano? Aquela rolinha é pequenininha. Uma avermelhadinha com a sangue de boi. É a sangue de boi, né? É. Já ouvi falar. Ela é conhecida como sangue de boi. Rolinha sangue de boi. Que coisa linda que é a natureza, viu? A gente está mostrando só de longe aqui. Nós não vamos chegar muito perto. Também não vamos pegar no ninho. Que é pra... Pra mãe dela não estranhar, né não, Luciano? É. Porque se a gente pegar nelas aqui, a mãe dela quando vir, ela estranha. Não é porque fica o cheiro da gente. Fica o cheiro. Nos bichinhos. E ela se conhece. O mais incrível aqui, pessoal, que é bem no pé de uma pedra, olha. Olha só. Olha só. Aqui no pé de uma pedra, no meio do nada, no chão. Olha como é que não é a natureza. Eu aproximando. E bem aqui na pedra, lá está os dois bichinhos. Né? Muito interessante como é que é a natureza. Porque fica bem aí, né? E aí elas tiram e vão embora. Meus amigos, nós viemos aqui na rocinha do Luciano. Né, seu Luciano? Ali a esposa vem com nós. A esposa é a dona... Conceição. Conceição. E aqui está o vizinho aqui, que é o... Cabeça Preta. Não é Cabeça Preta. Não é Cabeça Branca, não. O apelido do homem é Cabeça Preta. Mas o seu nome mesmo é... Francisco Caltino da Silva. Francisco Caltino da Silva. É. Mas só conhecido como Cabeça Preta. É. Ah, muito bom. E aí, Luciano? Sim, o Luciano aqui é um grande amigo meu. Que a gente já se conhece há muito tempo, né, Luciano? Luciano construiu minha casa. É um pedreiro de primeira, viu? Primeiro lavrador. Pedreiro, lavrador. Aqui faz de tudo. Farinhada. Farinhada. Que peitão nós também. Não, é pedreiro, carpinteiro, pintor, armador, encanador. Olha aqui, rapaz, olha aí. E lavrador. E lavrador, viu? Não, o homem se garante. Eu tiro o chapéu para o Luciano que ele pega uma casa da planta. Entrega ela pronta, dá ela pronta. O homem se garante. E aí, o Luciano me convidou para a gente vir aqui na rocinha dele. A gente tem uma safra muito grande de melancia, né? E também de melão. Só que você me convidou lá no final da safra. No final da safra. Mas nós vamos procurar, ver se nós achamos. Nós achamos melão e as melancia. As melancia. E tem um melão gigante também, né? Nas finales tem um. Oh, rapaz, eu vou tirar a semente do melão gigante para nós ter seda. Não, é o grandão mesmo, peitinho. Maravilha. Pois, meus amigos, acompanha aqui o vídeo que nós vamos entrar aqui na roça do homem. Deixa eu mostrar aqui de longe, olha aqui, olha. Que tem arroz, meu filho. Arroz e milho aqui é coisa linda. Maravilha. Dona Conceição já entrou, olha. Já vai lá. Bora lá. Vai entrar lá, vamos nós ficar só. É, vai passar. Olha o primeiro aqui, pessoal. Olha que coisa linda. Melão e pepino. Melão e pepino. Acabei que pegar uma botada de pequeno. Foi. Foi, criança. Olha, mas... Ah, eu tinha que ter trazido, era uma carroça. Isso aí é pepino. Aqui, ligeiro demais. Olha, no primeiro pé nós achamos dois... Dois melões e pepino. Aqui a dona Géssica não pôde vir hoje. Mas em breve nós vamos trazê-la aqui. Que outro. Olha aqui, olha. Olha os pezinhos de pepino. Ah, Luciano. Que outro. Rapaz é coisa muito. Que outro. Rapaz é meu irmão. Que que? Dá uma carida. Ainda bem que o seu Francisco ali, que ele veio mais nós. Aí ele vai ajudar a levar. Que outro. Aqui outro pé. Fazer muito melão. Melão e pepino. Melão e pepino. É daqui. Tem uns lugares que ele é conhecido como melão pão. Melão e pão. É. Mas se tu der o grito dele, ele abre todinho. É, ele é interessante. Tem essa ciência mesmo. Ele madurece, ele esforça. Ela roda as bandas. Ele abre as bandas. Estourou já. Aqui não peça mais. É, mas assim ela está se acabando. Luciano é assim. Eu estou lá em casa para dar o telefone de baixo. Não. Vem buscar uns peixes aqui. Quando não é, é farinha, é beiju. É. Porque está barbado mesmo. É. 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 É porque eu da farinhada, mandou beiju lá para casa e quase não vence mais. É. É respeitado. Vamos ver as abóbas. O tamanho das abóbas. É. Está barbado mesmo. Rapaz, olha o tamanho dessa abóbora aqui, compadre. Manda essa abóbora aí. Olha aí, compadre Francisco. Não tem abóbora para comer não. Rapaz, que coisa linda. Está com abóbora. Não tem abóbora. Está dura, rapaz. Olha aí. É grande, viu? Cabeça preta. Ah, então o povo lhe conhece o nome Cabeça Preta. Mas você já está ficando com a cabeça branca? Quantos metros aqui é? Quanto? Tem uns sete. Isso aqui é do melão gigante. Só tem isso aqui. Ah, Luciano, isso aqui é o gigante. Aqui é o final da safra. Ah, rapaz. Ele chega até 80 centímetros. Pois nós vamos depois retirar esse mesmo desse aí para nós. Isso aqui é do de talhado, só que ele já é o final da safra já. Não está mais muito bom não. A raposa come também. A raposa come tudinho. Cheira de longe. Muito bom. Esse é de talhada? É, de talhada. Olha aí. A melancia é boa, a comida é na roça. Dona Conceição aqui já arrumou uma aqui. Eita, trovão. Olha, pessoal, vai chover. Olha aí como está bonita. Vai ser muita churra, seu cabeça preto. Aí, a boba? Essa aqui é grande, é maior do que a outra. É, mas se quer. Olha aí, rapaz. Rapaz, eu... Eu boto fé, viu, Luciano? Quem faz roça desse tipo aqui, que faz a roça, aproveita e planta tudo que pode plantar. Faz tudo. Porque tem gente que faz uma roça, bota só meio arroz e acabou. Mas tu sabe... Você não achou um machixe dentro, meu amigo? Olha tudo daquele arroz no entalhão. Olha, melão de talhada. Olha, esse aqui é o melãozinho de talhada. Aqui o bicharrando, eu quero comer ele já. Já. Eu quero dizer o seguinte, as ramazinhas dessas não atrapalham nada, não. É... Está muito bom, rocadês aqui. Então tem que ter no meio da rocinha. Olha, dona. A Conceição ali já vem com três. Aqui. Não manda sabor, ó, boa. Ah, rapaz da terra. Ah, essa aqui é gigante. Bora filmar de pé, senhor Francisco. Aqui dá uns 12 quilos. É, lá. É, moço. Para fazer a boba. Tem outra vinha ali, ó. Rapaz, quase no ponto. Rapaz, é... A outra lá, ó. A outra lá. 12 quilos, a boba dessa aqui dá. Rapaz, você gosta de umas coisas gigantes. Oi? O homem não é muito grande, não. Mas ele gosta de coisas gigantes. Não, não. Para encher o bucho logo. Que maravilha, meu povo. Tem muita fartura aqui, viu? Na roça do Luciano. Eu chamei de pedreirinho. Porque ele é um pedreiro muito bom. Melancinho tem... Passou o final para a rama. Aqui, ó. As melancinhas. Será que essa aqui está boa? Ah, mas secou a rama assim, né? Secou. Mas espera aí. Segura aqui que eu vou... Assim? É. Aí tem que andar preparado. É. Eu já trouxe aqui. Não mais negado, se quebrar é quebrada mesmo, né? É. O que a gente quer fazer é quebrar. Meter a mão. Ah, é mesmo, rapaz. E aqui na... É, na palmeira. Na palmeira que nós vamos quebrar. Eita, maravilha, ó. Uhum. É bem pequenininha, mas está madura. É. Tá. A bela é bem aqui, ó. Ó, o seu Francisco ali também arrumou uma. Eu achei eu aqui em perto do seu palmeiro. Está madura tudo. Tá. Eu comi melacinha e champa com a cara da minha irmã. Olha o tamanho. Na bagulha. Rapaz. Olha o tamanho das bichinhas. Tudo madura. Madura tudo. Melacidade dá 20 quilos, rapaz. Muito bom. Eu já peguei o Luciano aqui. Botei para ser o cinegrafista. Muito bom, Luciano. Vamos continuar. Capilão. E o Francisco cachorro ali também? No final da safra. Lembrando aqui, meus amigos, que tem muita melancia na casa do Luciano. Que ele já tinha tirado um bocado, né, Luciano? É. O bocado tem aqui um bocado do melão para ir aproveitando. É. Porque melão ainda tem muito, ó. Quase o colho do gado. Tudo já no final da safra. Ah, sim. Aí são pequenininhos. Dão menor. Mas dá um suco bacana, meu filho. Aqui é a outra que restou. Olha, aqui a outra. No final da safra. Uhum. E o embrejão. Mas deu muita. É a ramazinha dela já está murcha, aí. Deu uma panela, eu derrei dois rebolos daqui cheios. De melancia. De melancia. Essa aqui... Tem um pachainho. Tem um pachainho mesmo aqui lá. Essa aqui está quente, senhor Francisco. Está armá-la a gente. Está armá-la. Está. Você quer não, né? Não quero não. Está aqui. Está armá-la a gente. Pois bem. As melancia mesmo estão lá na casa do Luciano, que eles tinham tirado já um bocado. E nós vamos já mostrar para o pessoal. Então, estou para ali já. Vamos deixar para lá para não sair na pachainheira lá de volta. Bora. Olha o vento aqui. Eita, Marreta. Aqui estourou pronto. Tem ama, hein? E coisa linda, a natureza. Vento bacana. Olha, o pedreirinho achou um. Até boa de tamanho. Esse aqui eu levando aqui na mão. Pézinho de melancia. Aqui não está destravado. Que sobraram aqui, olha. Já tem um, olha. Isso aí ainda está prestes. Está bojinho ali. Joga dentro. Para o saco já está grande. É, já está bom. Porque está pesado já. O saco já está começando a mexer. Olha o tanto, pessoal. Aqui é só pepino e melancia. Aqui, olha. Aqui é só melancia comum de roça. Docinha. Olha, isso aqui é boa de tamanho também, viu? Seu Francisco Cachorro. Está frio. Outra aqui. Seu Francisco. Está frio. Aí. Está frio, tá? Está não, está quente. Está bonitinho. A gente evita comer quente porque... Ah, tem mais de 51 mesmo. A Conceição achou outra. Eita, essa aqui está boa. Está boa? Está não? Oi, mas está bonito. Viu? Docinha. Eu também não vou gostar mais. E agora? Deu um pedacinho. Eu gostei. Está boa. Aqui é assim, pessoal. Aqui é na roça mesmo, que é bom. É assim na roça. Tem que comer na roça. A gente disse que a raposa come a melancia na roça. Não, não. É o guaxininho. É o guaxininho, é? Mas é assim que ele faz. Ele faz um buraco bem redondinho na melancia. Aí chupa só uma parte e deixa o restante aí. Isso aqui é o guaxininho, ou então a raposa que faz isso aqui. É a boba emendada. Olha aí, uma faculdade. Eita. Tem muita boba. Olha. Queição grande, olha. Estão emendando uma na outra aí. Uma, duas. Três. Três. E daqui a gente tem a boba de sete aqui, não. Cada uma maior do que a outra, viu? É. Vocês vão levar. Olha aí, meus amigos, olha. As melancias, o Luciano já tinha tirado um mucado lá, olha. Só melancia comum. Olha, Luciano. Que é a casinha do Luciano aqui no interior. Tem essa casinha no interior, mas tem a casa na cidade, né, Luciano? É. E aí, Luciano disse que por enquanto essa casinha está de pai, mas no próximo ano já vai... Vai colocar a tela, né, Luciano? Porque o pessoal não querendo entrar cá, para baiar no rio, e aí estão pedindo casa para fazer com varanda. Aí é. Não é nem eu que estou querendo, não. O pessoal que está pedindo. Ah, bom. É porque a casinha é boa assim, né, Luciano? Que é friinha. Friinha. Friinha, porque a gente não quer não. Olha aí, olha. O pai Zé é muita melancia, meu amigo. Faz e foi tirada aí. Faz. Faz. E agora? Um, três, quatro dias. E agora para levar isso aqui para a cidade? Aí tem que levar no reboco. No reboco. Deve uma carrada grande. Por rende. Vende, olha, nós vendemos, nós damos, os amigos. É tudo. É tudo. Cadê a sua cabeça? Preta. Pois muito bem. Pois é isso aí, meus amigos. Nós estamos finalizando aqui mais esse vídeo para o canal Meu Interior Minha Vida. Aqui com o Luciano, que veio aqui e mostrou aqui a casinha dele. E os plantinhos dele aqui de melancia e abóbora e melão. E é tanta coisa boa. Coisa boa. Tem um carinho e já tem mais fasturinho. Aí tem coisa boa. Luciano, muito obrigado, meu parceiro, viu? Ah, nós vamos agora, nossa próxima volta agora nós vamos olhar a pedra encantada, a pedra do mandu. Ah, disse que tem uma pedra encantada para vular, viu? Aqui atrás está a Conceição, que é a esposa do Luciano. Conceição? Você está olhando para o chão, né? Não sei se a gente não gosta muito dessa cana, mas ela vai gostar. Ela vai começar a gostar. Mas é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Muito obrigado aqui ao Luciano, meu parceiro velho, meu pedreiro bom, que abriu aqui esse espaço, mostrou aqui a rocinha aqui para nós. Muito obrigado. E já estou ali com a carrada de melancia, vou mostrar. Olha as carradas de melancia que nós vamos lá errando. É coisa boa. Viu? E é isso aí. Agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo aqui até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever também no nosso canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo, né, Luciano? Até agora, no próximo vídeo agora nós vamos mostrar lá a pedra encantada, a pedra dos mandu. Pois, né? Vamos lá, a pedra encantada. Eu disse que lá é coisa linda. Nós vamos lá. Pois é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau.